Olá, bom dia, mais um dia, mais uma aventura e desta vez para gravar o vídeo promocional do Cabreiras Challenge, que tem quatro modalidades, Trail, BTT, Motos e Jeeps. Bom dia, bom dia. Acabamos de chegar ao Valtorio, vamos começar aqui pelo Trail, certo? Sim, certo. Estamos aqui com? Ana Soares. Ana Soares e com? Paula Carmeiro. A voar! Para voar! Que estranho! Grande atumbo, quase provocava um sismo. Uma coisa é certa, provoquei aqui alguns risos. Vamos gravar uma cena, é que vamos dar aqui duas modalidades, Trail e BTT. Para voar! Papi, obrigado! Vamos gravar a cena mais perigosa deste vídeo. Vamos lá? Vamos! Passamos! Estarei o momento de levantar o drone. O drone, não é? Vamos gravar o Valtorio. Acabámos de conhecer o Valtorio. Está correndo lindamente. É? Um dia magnífico, gente magnífica e o filme vai ficar extraordinário, de certeza. Olá! Olá! Aqui no... No Telef, o ponto mais alto da Serra da Cabreira e o quinto mais alto do país. É oito graus que estão! Tinha a informação que estão oito graus! Aí está! Já vamos outra vez! Está frio, não está? Mas olha que vinha para a praia! Está frio! Está frio! Também posso filmar? 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 Podem? Siga para a barragem? Mas um cabelinho é possível? Faz ele. É ele? É ele? Música Já fazemos ao vivo aquela zona Os tipos vão na boa, na deles, a curtir E vocês ultrapassam Um oceano Música Vamos lá, vamos lá Cadê o alianço? Música Música Minha senhora, Castro da Anissó Segue sempre em frente Em cima tem crujamento Castro da Anissó e agora sim os jipes Vão mostrar o que valem Eu queria assim uma imagem de contemplação Como nós fizemos de manhã Música Agora uma manobra acrobática Música 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 Bertino, esta aventura? Está a ser fixe Está a ser fixe Gostei da parte em que perderam campo na caixa de drogas Dá nos colaterais Música Bruno, estamos aqui na Senhora da Lampa És devoto Claro Tens muita confiança no teu jipe 100% Música Acabamos de fazer as cenas mais rápidas do vídeo Música Tchau Tchau Acabamos de chegar ao centro da vila E agora sim aqui vamos gravar nesta praça O início do vídeo A cena inicial E a cena final Vamos lá voar como se fossem 9 da manhã Música Acabou aqui a primeira fase Música 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 Música